Momento Velocidade, oferecimento e carros club. Desmobilize sua frota e garanta a rentabilidade da sua revenda. E Mitsubishi Motors, drive your ambition. Olá, seja bem-vindo ao Momento Velocidade aqui na TV Gazeta. E hoje um programa especial, direto aqui do Circuito Pan-Americano no Audi Driving Experience. Esse é um curso de pilotagem ideal para quem quer sentir a emoção de acelerar um carro a mais de 200 km por hora de forma segura e em super esportivos com mais de 400 cv de potência, como o Audi RS e-tron GT e o RS6 Avanti, por exemplo. As atividades incluem exercício de slalom, controle de saída de frente e de traseira, frenagens de emergência com ABS e, para finalizar, técnicas de pilotagem em um dos mais novos autódromos do Brasil, o Circuito Pan-Americano. O dia começa aprendendo a parar o carro em alta velocidade. exercício de frenagem, um RS-Q3 e também outro carro incrível que é a RS-Q8. Vou mostrar para vocês, olha. Vai gastar até uns 110 km por hora e tem um obstáculo para desviar. Olha aqui, pessoal, montanha-russa 3.2 do 0 a 100 no Audi e-tron RS. O que é muito legal também do curso é que você tem a oportunidade de andar em vários carros diferentes. Esse aqui é o Audi TT RS, muito legal, olha esse detalhe do start-stop aqui. E aqui é acelerar, não tem segredo. Já passamos dos 215, 220 km por hora aqui no Circuito Pan-Americano, sempre com muita segurança, né? Seguindo todas as normas aí. Então, está muito divertido, espero que vocês gostem. O exercício é você ter que mirar daquele cor lá no final, ó. Difícil, não derrubar, viu? Porque é bem apertado. O cabelo já está assim, olha, porque eu estava usando o capacete na parte mais legal do curso, né? Pilotar na pista do Circuito Pan-Americano ali. Um desenho que lembra muito Estoril, mas que só o desenho, viu? Porque a sensação de pilotagem é totalmente diferente. Eu já fiz até o lançamento do McLaren Senna lá na pista onde o Senna ganhou a primeira vitória dele na Fórmula 1, né? Mas aqui é outro circuito totalmente diferente. Até estava falando com o Betinho Grécia, que é mais plano, né? Mas olha, eu vou mostrar para vocês. A gente acelera, passa dos 200 km por hora nessa reta aqui. E aí, ficou com vontade também de acelerar nessa velocidade? Então, confira as datas no site audiodrivingexperience.com.br e tenha a sensação incrível de ser piloto por um dia com a linha de super esportivos da Audi. O nosso programa traz agora um recado exclusivo do Cacabueno. Penta-campeão da Stock Car. Fala, galera! Hoje eu estou aqui no meu ambiente e eu vim contar para vocês uma novidade incrível para quem ama esporte. Quem pratica sabe, os grandes momentos do esporte nunca são de uma pessoa só. A cada corrida, a cada vitória, tem uma grande equipe e uma torcida por trás. Todo mundo compartilha desse momento. É por isso que eu fiquei muito animado quando o povo da Harum transformou esse sentimento em realidade. Agora, você também pode colecionar momentos históricos do automobilismo comigo e com outros amigos, por meios de NFTs. NFTs são ativos digitais que podem representar qualquer coisa única como um ativo. São tokens gerados a partir de uma rede blockchain e servem para dar a um item específico um tipo de identidade única, como um selo oficial de autenticidade e originalidade. Normalmente são atrelados a obras de arte ou conteúdos criativos e artistos, como artes digitais, visuais, músicas e vídeos, mas podem ser usados para qualquer coisa. Por isso, as pessoas gostam muito de colecionar. Quem compra um NFT se torna proprietário, uma espécie de certificado de propriedade intelectual. Me juntei a Harum para oferecer um material exclusivo aos apaixonados por colecionar itens do mundo automobilístico. Na plataforma da Harum, você encontrará o melhor do motorsport em NFT. É isso mesmo. Fotografias, vídeos e momentos históricos do automobilismo em peças únicas, colecionáveis e com a curadoria feita por mim. E aí, curtiram? Corre para acessar a Harum e começar a sua coleção de NFTs do automobilismo. Bandeirada para o nosso Momento Velocidade aqui na TV Gazeta e eu vou estar agora ao vivo no meu Instagram, Rodrigo France F1, para comentar esse curso incrível no circuito pan-americano da Audi Driving Experience. Até já! Momento Velocidade. Oferecimento e Carros Club. Desmobilize sua frota e garanta a rentabilidade da sua revenda. E Mitsubishi Motors. Drive your ambition.